E aí galera, Encantos do Rio parte 2, estamos atravessando a ponte. A galera que tá hoje no Encantos do Rio, apresentou vocês, tá uma brava, Thiago Sobrienho, Laís Mendonça, ela não é brava, ela é Laís Mendonça. E aqui, foi, veio de novo, a Laura Mendonça. Galera, chegamos, descemos a ponte, agora estamos caminhando para o Parque Laís. Vamos conhecer. Dizem os cariocas que é o melhor parque da cidade. Então vamos lá. Hoje está com a turma toda e acho que o passeio está bem turistão e família. Chegamos ao Parque Laís, a gente vai começar a caminhada agora, parece que é uma caminhada tranquila, conhecida como Parque da Tijuca. E já ouvi falar muitas coisas boas daqui e um movimento artístico bem intenso. Galera vem para pintar aquarela, vem família, tem muita gente que quer aproveitar. Acho que o domingo vai ser bem agradável. Tchau. 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 Um parque maravilhoso, a entrada é gratuita, a gente não paga nada, então é um lugar maravilhoso para você vir com a família, fazer um piquenique. Lá dentro você consegue também comprar o seu lanche, então tem uma lanchonete, uma padaria muito interessante, tudo parece estar muito gostoso. Eu acho que vale a pena, mesmo que não seja para comer alguma coisa, para passear, passar o dia, achei bem interessante. Agora a gente parte lá para o Jardim Botânico, vamos com a gente? Chegamos ao Jardim Botânico E agora a gente vai dar uma voltinha para conhecer, acho que vai ser um passeio bem interessante. Jardim Botânico O Jardim Botânico foi criado em 1808 e foi João VI com a missão de promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil, visando conhecimento e a conservação da biodiversidade, bem como manter as coleções científicas sob sua responsabilidade. Jardim Botânico 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto